Ei, segurei que o Gordi tá na área. Ah, meu Deus, eu não consigo não. Quando eu escuto um apelido desse comigo, mais um é que tá o mofo. Imagina aí. Isso é que tá o mofo, menino. Respeito. Daqui a duas horas eu perco cinco quilos. É bem rapidinho. Acho que é só dar uma respirada ali no asfalto. Sim, mas bora no assunto. O assunto de hoje vai ser... Treino certo e treino errado. De novo, mas... De novo. Vocês gostam. Vocês gostam de ficar com racionalizia. Tá treinando certo, tá treinando errado. Fulano tá certo, fulano tá errado. E aí, sete errado pra cá, e sete errado pra lá. Você treina certo aí. O seu professor da universidade de não sei lá da onde. Fodão, bicho das trevas, dos estudos. Extremamente inteligente. Você já chegou aos quarenta e oito braços, já? Ai, tá vendo aí? Pois é. Rony Coleman treinava errado de só a besta pampa. Brent Warren também. Johnny Jackson. Dizem, né? Dizem. Todo mundo gosta de criticar. Porque joga peso, porque arremessa. Porque é dando supapa, é dando tranco. Essas palavras assim. É pulando, é roubando. É muita carga que não precisa disso. Que não cresce desse jeito. É muita carga que não cresce. Rony Coleman, depois de Arnold. É o mito. Rony Coleman é o mito. Acabou. Ainda não tem pra competir com o Coleman. Ah, o Coleman já era. Tá em cadeira de roda, tá. Todos nós. Você que tá assistindo esse vídeo aí. Aproveita enquanto você é novo. Quando você chegar a quarenta anos, vai ficar complicado pra você também. Viu, bichinho? Então, todos nós temos o auge. O Rony teve o dele. O Rony já tá velho. Mas foi um cara que tem o meu respeito. Eu acho que o respeito de muitos. Muitos, né? E pra falar a verdade, o Arnold. Na época do Arnold. Também teve o respeito dele. E hoje também tem o respeito, claro. Mas não se compara. Daqui pra frente, pode ser que as coisas mudem. E entre um novo Rony Coleman aí. Né? No pedaço. Seja ele Phil Heath. Seja ele Brandon. Seja ele, sei lá, Big Ham. Quem for. Né? Cada um tem o seu espaço. Mas o Rony é o Rony. Não adianta, sabe? E o assunto aqui, a discussão aqui é o treino pesado. É o treino errado. Pois é, gente. Eu me incomodo um pouco com certas coisas, sabe? Teve um tempo aí que eu dava muito ouvidos. Pra essas coisas assim. Desses comentários, sabe? Desculpa. Eu dava muito ouvidos pra isso. Oh, isso tá errado. Isso tá certo. Isso não sei o que. Aí, porra. E eu ficava papirando. Eu ficava estudando. Por que é que é certo? O que é que é errado? Qual é o problema? O que é que vai dar? Né? Qual os perigos disso aqui? Aí, pra resumir, galera. Na moral. Treinando errado. Né? Como as pessoas falam aí. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Eu consegui meter o físico, pô. Na época. Sem muita condição pra isso. E treinando certo. Consegue? Eu vejo uma pá de gente aí. Tinha academia cara. Academia cheia de mimimi. Ar-condicionado. Wi-Fi de não sei de onde. Televisão que... Smart TV de não sei do quanto. Esteira que anda por você. Você não precisa nem andar. Você precisa só olhar pra ela assim, ligada. Sabe? Máquinas que contam. Eita, ó. O Arém. Treinando certo com os melhores treinadores. Os caras extremamente... Intelectuais e cultos. Daqueles que mandam você esticar e encolher o braço. E aí? Você tá aumentando? Você tá tendo resultado? Você tá mostrando? Cadê você no pau? Ah, mas eu não treino pra... Não. Mentira sua. Eu não treino pra competir. É desculpa de fraco. Tá? Desculpem. Pelo amor de Deus. Desculpem. Eu só treino porque eu tenho uma... Eu gosto de ter um físico... Tipo... Assim como já está. Mentira. Oh, peraí. Conta outra. Tá? Não existe esse cara que vai pra academia que não quer o teu braço grande. Nem o peito. Nem as costas. Aí o ombro se quiser crescer. A coxa também. Se quiser. Se o abdominal quiser sarar também. Deixa sarado. Se quiser um volume ali. Outro aqui também. É sempre assim. É igual a mulher. A mulher sempre tem aquela ideia de... Não. Eu não quero ficar muito bombada não. Só com a bunda muito grande. Mas não muito bombada. Com as ideias? Não quero aquela coxa grande. Só 70 de coxa. Mas não quero muito grande. Entendeu? Não precisa ser... Rachada. Mas assim. Bem musculosa dá certo também. É uma conversa contraditória. Que não dá pra você... Não chega, sabe? Num consenso. Você fica explotando porque é educação mesmo. Porque você tem que ter. Mas que é um assunto sem néxito. Então. Não existe. Esse cara que entrou na academia e quer manter o corpo. Não. Não venha que não exista. Tá? Mesma coisa mulher. Então esse papo de... Eu não quero competir porque eu não gosto. Isso é mentira. Se tivesse potencial. Pra isso. Se tivesse corpo. Pra isso. Né? Se tivesse um trabalho ali. Se fosse tão fácil assim. Quanto o seu treinador fala que é. Treinar certinho. E etc. E as academias e tal. E você fosse evoluindo. Evoluindo. Por causa disso que eu falei. Desse conjunto de... De mimimi. Você seria um Mr. Olimpia. Ou não? Imagina só. Gente. Tudo vem da sua força de vontade. Não interessa a academia que você tá. Se a academia é grande. Se é pequena. Interessa, velho. Interessa. Eu acho que esse papo de certo e errado. Isso dá um... Isso dá um... Uma agonia na minha cabeça. Porque, poxa. Você que tá aí assistindo agora. Você não conhece nada de academia. Talvez você esteja pensando. Né? Pô? Que exagero. Mas, gente. Pode ser exagero pra você. Pode ser porque você tá chegando aqui agora. Você tá vivendo agora. Talvez tenha um ano ou dois de treino. Aí você não vê tanta coisa assim em academia. Mas eu já vi tanta coisa. Em academia. Na cabeça das pessoas. O que as pessoas falam. Que aquilo ali vai mexendo com o emocional. Chega um tempo que você... Quando a pessoa se aproxima de você. Você já tem todas as perguntas que ela vai lhe fazer. Já tá tudo aqui, ó. Você só espera sair da boca da pessoa. O que é que eu... Aí pronto. Você completa. Faça pra aumentar a pera e barriga. Aumentar a bunda. Não é assim. A pessoa é... Eu sabia já. Então, assim. Isso cansa. Cansa toda vez que você entrar na academia. Vai treinar. Por exemplo. Eu treino lá Belos. Hoje. Aí amanhã eu vou treinar ali na academia do Zé. Na esquina ou sei lá onde. Ninguém me conhece e tal. Eu vou treinar lá com o Butante. Com o Júlio Rocha. E eu gosto de treinar outros culos. Meu negócio é peso e danse. Errado, né? É errado, errado. Pois é. E aí começa a confusão na academia. Pega o peso pra cá. Pega o peso pra lá. Arremessa o peso. E se dana tudo lá. Aí fica meio... Meio quilo de gente. Meio quilo de gente. É três frangos misturados. Dá meio quilo. Meio quilo de gente olhando e dizendo. Tá vendo aí? Tô treinando errado. E não se olha no espelho. Não tá com a marmita. Cadê a comida? Não tem... Não sabe nem o que dá nada a proteína. Já bebeu água? Também não. Porque eu tomo um suplemento importado. Não sei de onde. Que foi um milhão de não sei quantos reais. E quanto na marmita. O músculo descendo tá dentro do osso. É isso, gente. É isso. Que não dá, sabe? O Joãozinho se mistura mais pedindo. Fica do outro lado da academia. Olha. Os ignorantes. É tudo bomba. Tudo bomba. Bomba demais. É por isso que é assim. Tome. Não é bomba demais. Então tome. Né? Mas eu não quero ficar assim. Mentira. Mentira também. Dá as cabeludas. É feio. Tá? Isso incomoda. Então me lembrei. Eu tava... Tava olhando o grupo do WhatsApp aqui. O grupo... Os caras falando. Aí o amigo meu foi e colocou. Uma foto dele. E o Rony. E eu lembrei disso aí. Foda, né, meu irmão? Como é que o cara... Oito vezes o Mr. Olimpia treinando errado. Ai meu Deus. Que tá tudo errado. Tanto é que tá com a coluna estourada. Nada a ver. Não tem que acontecer. Acontece com pouco peso. E aí vem uma zoada da bexiga. Não sei o que. Não sei o que. Mas não percebem... Não percebem a história que o cara tem. Não percebe que foi oito vezes o Mr. Olimpia. Vocês não percebem isso, não, né? Vocês não percebem que as pessoas que vocês criticam... São melhores do que você em alguma coisa? Percebeu, não? Passou. O cara tá treinando pesado. Ele tem mais força do que você. Não tem? Tá treinando mais pesado do que você. Então tem mais força do que você. Aí você cruza seus bracinhos e faz... E também com bamba e sem inveja. Melhor. O cara tem um emprego bom. Passa lá com a gata. Pô, uma mulher linda, maravilhosa. É, pois é. A mulher hoje em dia procura dinheiro. Infelizmente. Aí passa lá com a gata do caramba e você fica... Pô, mulherão da porra, ó. De olho no dinheiro dele. Também tem dinheiro. Estude. Pronto. Tá resolvido. Aí o cara tem um carrão do caramba. Estude. Trabalhe. Procure. Ou o cara tem um corpão. Coma. Durma. Treine certo. Né? É assim que funciona, gente. Para de... Larga esse negócio de ficar... Se vitimando. Debaixo de um... De um leg press. Sentado. Com a mão cruzada. Podendo ter feito dez repetições com peso. Aí tá lá com a mão cruzada. É o cara ali... Bota não sei quanto... Pare com isso. Tem gente atrás de você querendo treinar no seu leg press. Um leg press que você tá ocupando. Tá? E você não tá fazendo nada da sua vida a não ser... Queimando seus neurônios. Incomodado com as pessoas que estão tendo resultado. Treino certo ou errado. Interessa. Atropelando tudo. Não interessa. Deixa a pessoa se ferrar. Pronto. É o conceito todo. Faz o seu. Não se importa com o de ninguém. E não fica julgando, não. Porque... Se tu fica fazendo isso aí... Tu vai perder o tempo. Porque tem gente, cara. Que... Tem gente que não... Não liga, velho. Não dá igual pra isso, não. Eu sou um deles. Eu lembrei de uma frase de Raul Seixas. É... Que ele diz... Eu sou tão bom ator... Que finjo ser cantor e as pessoas acreditam. Sou bom... Sou tão bom ator... Que finjo ser cantor e as pessoas acreditam. Para pra refletir isso aí. Viu? Porque eu sou do mesmo jeitinho. Eu finjo muito bem, sabe? Quando alguém chega pra mim e fala... Pô, tá errado. Esse caramba é, velho. Puxa, cara. Eu não sabia que tava errado, velho. Eu tô ali só... Fazendo com que você tenha aquele... Aparecia. Eu ensinei. Valeu, galera. A kamikaze tá na área. Gordo, né? Pois é. Será que eu emagreço? Acho que eu não sei, né? Eu acho que eu não sei fazer isso. Veremos. Fui.